Agora vamos fazer um exercício para o glúteo, na máquina. Nós conseguimos também um recrutamento bem grande das fibras de toda a extensão do glúteo. Movimento completo, extensão, contrai o glúteo. Percebam a contração do glúteo na hora do movimento. Sempre velocidade controlada, para a gente, dessa forma, conseguir maior recrutamento das fibras musculares. Outra dica importante, normalmente essas máquinas, pelo trabalho da extensão ocorrer, começam a sentir bastante o quadríceps, em vez do glúteo. Então o que nós fazemos para que isso seja minimizado? Fazemos uma extensão do calcanhar. Apoiamos na plataforma, apenas o calcanhar, fazemos o movimento dessa maneira. Com isso nós conseguimos reduzir um pouco a ação do quadríceps. E otimizamos mais o trabalho do glúteo em si.